Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vou ensinar pra vocês a escova de diamante da MyFuse. Então eu comecei aplicando, aplicando não, colocando num potinho ali a máscara Diamante Vip da MyFuse, a proporção de um pra um, misturando com o MyTox Blonde. Eu escolhi o MyTox Blonde porque o cabelo que eu vou fazer é da minha mãe, é um cabelo loio, tá? Então aí eu já aproveito pra matizar esse cabelo. Se você não for loira, pode usar o MyTox comum, tá? Fica a seu critério, mas também pode usar esse, então vai do seu gosto. Vou começar aí molhando esse cabelo, vou aplicar o shampoo, tá? Pra higienizar aí o couro cabeludo e aproveitar pra já abrir também as cutículas deste cabelo. E gente, a forma que eu vou aplicar, talvez vocês estranhem aí um pouquinho, tá? Mas por que que eu fiz isso? Bom, vamos lá. O Botox, ele tem o potencial químico, tá gente? Então ele vai aumentar o poder da máscara que eu associei a ele, ok? E ele também vai adicionar ali os seus ativos. Então é como se eu tivesse um tratamento bem mais potente, tá? Então eu comecei aí aplicando o shampoo da linha Diamante Vip, certo? Eu vou até lavar assim muito bem, com bastante cuidado esse cabelo, porque eu quero evitar, né, produzir mais frizz depois. Pra quem não sabe, quando vocês fazem uma lavagem extremamente agressiva, vocês ativam o frizz também, tá bom? Então o processo de lavagem, ele já é bastante importante pra que o seu tratamento também tenha sucesso. Depois eu venho enxaguando esse cabelo, e sempre com bastante cuidado, tá pessoal? Eu falei no vídeo anterior de procedimento, eu tô aprendendo ainda, né, a lidar com o lavatório, com a ducha nova. Então às vezes eu faço uma baguncinha. Vocês sabem que eu não sou cabeleireira, então é tudo aqui uma nova experiência. Bem, vou aplicando a minha mistura, aí vocês vão me perguntar, mas você está aplicando o Botox química no couro cabeludo? Então gente, quando nós fazemos essa mistura, esse tipo de misturinha, a gente perde, tá, bastante, digamos assim, do potencial químico deste produto. Então a agressão ao couro cabeludo, a gente não vai perceber, tá? Porque como eu falei, a máscara, por exemplo, diamante VIP, ela vai dar uma boa neutralizada, tá? Então é como se eu estivesse fazendo aí somente um tratamento mais potente. E outra, eu não deixo no cabelo, tá, por meia hora. Entendam que aí eu estou fazendo como se fosse um tratamento só mais potente, tá? Então o que eu vou fazer aí é deixar agindo por aproximadamente 10 minutinhos, né? O tempo, são 20 minutos a menos do que o tempo do Botox. Então imaginem que é um efeito bem menos potente, tá, do que se eu fosse fazer de fato o Botox. Que precisa ficar meia hora no cabelo e a forma de aplicação do Botox pra alisamento e redução de volume é totalmente diferente dessa que eu fiz aí, tá? Já gravei pra vocês o vídeo, tem aqui no canal, fazendo Botox também na minha mãe com esse mesmo produtinho. Então é só vocês assistirem lá em casa de dúvidas, tá bom? Bom, e aí enquanto eu deixo agindo, eu aproveito, dou uma enxaguadinha no meu lavatório. E gente, muito cuidado, tá, com os tratamentos que vocês vão fazer. Escolham com carinho pra não oferecer tratamento errado, tá, pra cliente ou pra, enfim, quem for, de quem vocês forem fazer o cabelo. Aí eu venho enxaguando esse cabelo. Eu queria dizer pra vocês que eu noto que sempre que eu utilizo o Botox, né, fazendo dessa maneira, eu noto que a hidratação que eu consigo, ela é bem mais forte, tá? Então pra um cabelo que precisa muito, seria uma boa alternativa, tá? Mas cuidado, não se pode fazer isso aí com frequência, tá? Você não vai fazer isso em todo tratamento. Faça uma vez por mês e, né, obviamente, o cabelo permitir que você faça isso, tá? Não me invente de fazer químicas em cabelos que não aguentam, tá? No caso dela, eu conheço e sabia que eu poderia fazer. Em seguida eu venho aplicando a máscara diamante, a máscara não, desculpem, a condicionador diamante VIP. Esse condicionador, ele é bem consistente, tá? Ele lembra bastante a própria máscara da linha e eu sou completamente apaixonada por essa linha, gente. Ela tem o cheiro do perfume Jador, tá? É muito incrível, você tem que conhecer. Essa linha também promove uma harmonização capilar. Então ela te entrega ativos que você pode estar precisando no cabelo, tá? Ela tem como se fosse uma inteligência a ponto de entender o que seu cabelo precisa e ela faz ali, tá? No cabelo da minha mãe promove minha molhência muito grande. Então, enfim, deixo agindo ali os dois minutinhos porque também não adianta aplicar e já enxaguar, né, gente? Deixa um minutinho, o produto agir no seu cabelo e aí venho enxaguando. Então, cuidado aí pra retirar bem todo o produto, né? Não vamos deixar produto nesse couro cabeludo nem nos fios, tá, pessoal? Não é pra ter porcentagem de produto no cabelo, certo? Não é... é porque eu sei que tem algumas progressivas, alguns botox que pedem que você deixe 20%, 30%. Neste caso aqui, não. A gente tira 100% de produto, tá? E aí, retiro o excesso e venho aplicando também o Levin dessa mesma linha de harmonização. Gente, esse Levin tem glitter. O único produto da linha Diamante que não tem glitter, partículas de brilho, é o shampoo. O resto tem, tá? E eu acho lindo e é legal porque fica até na mão, sabe? Depois que você aplica e o cheiro, gente, é incrível. E aí, eu procedo, então, com a escovação desse cabelo, né? Depois da escovação, eu vou mostrar aí pra vocês qual foi o resultado. Mas, eu já adianto que esse tratamento, eu me surpreendi bastante. Achei que deu um resultado muito bacana, tá? No frizz, no volume, ficou uma escova muito bonita. Então, como a própria me diz, escova de diamante. Eu vou mostrar pra vocês o resultado no final. E vocês vão ver como ficou brilhoso, tá? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não fiz chapinha nesse cabelo, tá? Isso é resultado só da escova. Então, é uma excelente opção pra oferecer. Olha como fica lindo o cabelo. Fora que já aproveita pra matizar, né? Então, a gente sabendo escolher e trabalhar com os produtos certos, os resultados são, assim, sempre incríveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí se vocês estão gostando desse novo formato de procedimentos que eu trago mais pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!